Tenho aqui algo que grita e que acredita nesse seu olhar Tenho aqui dentro do peito algo sufocado que quer se esconder Tenho tantos sonhos, tive tantos medos, mas tenho que prosseguir Sei que nada será fácil quando o dia vai Olha só meu companheiro, hoje a moda é outra, os tempos mudam A mulher é independente, bebe, bate e joga o homem pra fora Homem que se atreve como antigamente, a trair e virar as costas Hoje tudo é diferente, é a mulher que bate na sua cara a porta O tempo que voa é o mesmo que calou, segredos que não voltam mais Mesmo que esse amor arranque o conto de fadas que eu sonhei atrás Hoje sinto muito, não senti o que sente, é que a fila desandou Hoje a mulher carente aprendeu com a vida, esfarçara a dor Olha só meu companheiro, hoje a moda é outra, os tempos mudaram A mulher é independente, bebe, bate e joga o homem pra fora Homem que se atreve como antigamente, a outra e virar as costas Hoje tudo é diferente, é a mulher que bate na sua cara a porta Olha só meu companheiro, hoje a moda é outra, os tempos mudaram A mulher é independente, bebe, bate e joga o homem pra fora Homem que se atreve como antigamente, a outra e virar as costas Hoje tudo é diferente, é a mulher que bate na sua cara a porta Hoje tudo é diferente, é a mulher que bate na sua cara a porta Hoje tudo é diferente, é a mulher que bate na sua cara a porta E aulas que bate na sua cara a porta Obrigado.